Oi, gente! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O tema do vídeo de hoje é os anões de Velázquez. Então, nesse vídeo, a gente vai conhecer como esses personagens aparecem nas pinturas do Velázquez. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o assunto, fique por aí. Bom, gente, a primeira coisa. O Velázquez é um grande retratista. É um grande retratista barroco, conviveu com o rei Felipe IV, fazia parte do círculo pessoal do rei, participava do grupo de artistas pessoais do rei. Então, é um importante pintor. É um barroco também, o Velázquez. E ele tem algumas pinturas em que ele vai colocar esses personagens que não são muito utilizados na história da arte, que são os anões. Então, a ideia desse vídeo é mostrar para vocês um outro lado do Velázquez. Um outro lado do Velázquez que queria mostrar o outro lado da convivência dele com a corte do rei Felipe IV. Ele queria mostrar a outra faceta dessa corte. Os personagens que estão por trás da cortina da corte. Os personagens que não são muito falados, que não são muito comentados. Nesse caso, os anões. Esse personagem, gente, esses personagens dos anões dentro da história da arte são considerados personagens, temas grotescos, estranhos e feios. Por quê? Porque se faz um comparativo com o que é belo e idealizado, com o que se aprende na academia, com o que tem a proporção perfeita, a medida perfeita, a cor perfeita. E o Velázquez vai trazer esses anões para dentro das pinturas dele, vai imortalizar esses anões e ainda vai contar um pouco da história do cotidiano da corte do rei Felipe IV da Espanha, como eu falei. O Velázquez é um excelente retratista, já falei isso, eu acho. E ele também participa da Idade do Ouro. Coisa da Idade do Ouro, da arte e da cultura espanhola. Então, não é qualquer artista que retratou o tema anões. É um dos maiores artistas da Espanha que, junto com o Picasso e o Goya, faz parte da tríade de gênios da arte espanhola. Bom, então, gente, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe algumas imagens que eu vou mostrar para vocês e vou falar algumas questões aí, vou fazer algumas considerações sobre essas imagens. Deixa eu colocar aqui na tela. Bom, a imagem que vocês têm aí são do bobo Sebastián de Morra. Então, o bobo, o bobo da corte, aquele que era contratado para entreter e animar a corte, principalmente o rei. E do anão Francisco Lescano também. E também, gente, tem essa outra imagem aqui que eu trouxe, que tem um quadro das meninas e um outro quadro do príncipe Carlos Baltazar com a anã. Então, o que a gente percebe nesses dois quadros, as meninas e o príncipe Carlos com a anã? A gente percebe que esses personagens, os anões, eles estavam intimamente ligados à corte. Eles faziam parte do cotidiano da corte, eles conviviam com a corte. Eles podem ser caracterizados como personagens que possuíam um distanciamento íntimo da corte do rei Felipe IV da Espanha. Vamos pensar nesse termo, né? Distanciamento íntimo. Esse termo, gente, deixa eu voltar aqui para explicar para vocês. Esse termo, gente, distanciamento íntimo, era um termo utilizado pelo próprio Velázquez para exemplificar a questão de que essas pessoas, esses anões e até esses bufões, esses bobos da corte eram pessoas que eram consideradas sub-humanas pela sociedade. Eram consideradas como vermes da sociedade. Porque tinham essas características lá, disformes, né? Imperfeições no corpo, essas coisas. Então eles eram considerados pessoas à parte da sociedade. Isso diz respeito ao distanciamento, nas palavras de Velázquez. Mas a intimidade vem a partir dessa questão deles serem sub-humanos. Porque como eles eram sub-humanos, eram como se fossem pessoas que não existiam ali. Então elas, ao mesmo tempo que elas eram pessoas excluídas da sociedade, elas participavam dessa intimidade do rei. Que era uma coisa que poucas pessoas tinham. Então eu acho importante essa questão do Velázquez trazer esse tema dos anões e até mesmo dos bufões, dos bobos da corte, para dentro das pinturas dele. Porque, como eu falei, ele imortaliza esses personagens. Ele mostra um outro lado da realeza. Ele mostra por trás das cortinas da realeza. E se não fosse o Velázquez, essas pessoas não seriam conhecidas. Acho importante ele imortalizar essas pessoas, principalmente na obra As Meninas. Que é uma obra que trata do cotidiano da realeza. Uma ida da família real até o estúdio do Velázquez, para retratar uma pintura. E também acho importante aquela pintura que ele traz do príncipe Baltazar, Carlos, o herdeiro do trono, com a sua nã ali, com a sua... não é a ama, com a sua aia. Eu não sei se vocês repararam, mas na pintura do príncipe Carlos com a nã, a anazinha segura um chocalho e uma maçã. Então ela tem um chocalho numa mão e uma maçã na outra. E isso é uma simbologia do Velázquez que ele colocou ali, porque esse chocalho vai se transformar num cetro. E essa maçã vai se transformar num globo, um globo mundial. No mundo, né? Então tem essa simbologia do bebê, que depois vai virar rei, vai ter o mundo a seus pés, que seria a maçã. E o cetro para governar, que seria o chocalho. Achei super interessante essa questão também que ele trouxe nessa pintura do Carlos, né? Do príncipe Carlos com a nã. Bom, gente. Eu acho que é isso, então. Tá demonstrado aí o tema, os anões, dentro da pintura do Velázquez. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo. Deixem o seu like. Se inscrevam aí no canal. E também, se possível, participem da nossa comunidade. Ativem o botãozinho Seja Membro aí. E apoiem o canal. Deixem também suas sugestões de vídeo. E sigam o Boteco lá nas redes sociais, no Face e no Insta. Últimos dois recadinhos. Primeiro, sobre o curso para as leituras obrigatórias da FUVEST e da Unicamp que eu montei. E também para as aulas de aprofundamento para aquelas pessoas que precisam das matérias de História da Arte, Literatura e Redação. Também atendo esse público. A forma de contato para vocês tirarem informações está aqui em cima. É o meu e-mail particular, o meu Gmail e também o Instagram do Boteco. Mandei mensagem por lá que eu respondo e a gente pode conversar. Dito isso, então vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima.